Não adianta disfarçar, está escrito em seu olhar, que você ainda me ama Que sente minha falta e que ainda me chama em seu coração Então deixa de orgulho, pode chegar sem medo, que eu ainda amo você Pra que maltratar nossos corações, se eu te amo e você me ama, chegar de solidão Vamos por um fim desse sofrimento, eu já não aguento mais Chega de tristeza, chega de saudade, vem trazer de volta minha felicidade Eu sou seu e você é minha, não tem jeito de estar escrito, nos amamos de verdade Eu sou seu e você é minha, não tem jeito de estar escrito, nos amamos de verdade